Estrela da Lua Vaz lhe dá Sois divina, sois divina, sois divina em meu olhar Estrela da Lua Vaz lhe dá Sois divina, sois divina, sois divina em meu olhar São felizes os passos meus Com certeza eu encontrar O dia seu resplendor É só quem eu devo amar São felizes os passos meus Com certeza eu encontrar O dia seu resplendor É só quem eu devo amar A minha mãe que me ensinou Do mundo dos pecadores Tirai-me da ilusão Para eu ter outro valor A minha mãe que me ensinou Do mundo dos pecadores Te dá-me da ilusão Para eu ter outro valor 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 A minha mãe que me ensinou